E aí galera, eu sou o Pedro Henrique Esbota, tô aqui pra fazer um pedido pra vocês. Se inscrevam no canal, o Lucas Rocha Quindes é um canal super divertido, tem vários assuntos bacanas, vários vídeos super legais. Espero que vocês se inscrevam, deixem o seu like e compartilhem com os amigos. Valeu! Vem, Lucas! Sou ação! Nós estamos no pátio do prédio azul! E aí? Tudo bom? Esse livro aqui das magias! Sentir! Eu tô aqui no clubinho. Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucas Rocha Quindes! Nós estamos onde são gravadas as cenas do DPA! Ali atrás, ó, é a porta do clube! Se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe esse vídeo até o final, porque o vídeo está incrível! Estamos aqui nos bastidores, aqui no estúdio do DPA. Olha quanto feio o Lucas tem aqui! Olha esse cenário! Olha o Lucas, é de verdade, filho! É a portaria do prédio azul! Caramba! Essa aqui é mesa de quem? É do Cederino! Vem, Lucas! Entra no prédio azul, entra! Vem entrando, vem entrando, vem! Vem, Lucas! Vem, vamos lá! Vamos andar mais um pouquinho! Olha o telefone aqui, ó, do Cederino! Olha as chaves! Galera, eu tô sentado aqui, ó, na mesa do Cederino! Direto da portaria do prédio azul! Olha a escada aqui, ó, que os detetives ficam! Essa é a escada! Vem cá, e aquele prédio lá é grandão de verdade, né? É! É? Você construiu onde aquele prédio? É de madeira! É de madeira? Que maneiro! É de madeira, cara! É de madeira, gente! Ih, já errou, rapaz! Pitinha! Gostei da dedicatória! Será que ele vai gostá-lo? Será que ele vai usar? Cara, eu vou te falar uma coisa! Que maneiro! Ainda tem minha foto! E acertou meu nome! E você! Agora eu tenho uma garrafinha! Aí, vou falar! Tava precisando mesmo, que agora que eu vou... Eu vou dar uma pausinha nas gravações, Vou começar a fazer uma academia! Aí, fica suado! Entendeu? Pô, brigadão! Ficou muito bonito! Viu, Luiz? E quem é esse bonitão aqui? E quem é esse bonitão aqui? Ah, boa! Agora fala pra ele! Temperone, pomador, o que é pepino? Fala! Temperone, pomador, o que é pepino? Temperone, pomador, o que é pepino? Muito legal, parabéns, Pedro! Poxa, obrigado, gente! Prazer! Prazer é o nosso! Prazer é o nosso, Pedro! Adorei o vídeo, você está com a porta pra cima! Ah, é! Do desespero! Ah, Dudu! Da estreia, da estreia, da mesma segunda! Pedro, quando você falar do quadro, do prédio, Eu já vi a gente... Eu conhecia porque ele fazia uns vídeos Que era ele abrindo o quebra-cabeça, o GTA, Ele tinha uns brinquedos... Meu filho! O cenário é maior do que você imaginava! É grandão, né? Foi ele que construiu! Eu e ele! Eu também! Eu e ele! Eu e ele! Eu sou o robô do Lucas! É o robô do Lucas! É o robô do Lucas! O construtor! É o que no vídeo lá, aparece... Ah, o meu pai jogou... Isso, é verdade! Vamos no elevador, vamos no elevador! Vem! Vamos no elevador, Lucas! Caramba! Que legal o elevador! Olha o chão, filho! Como é que é? A gente vê na televisão! Fantástico! Está com o vovô ali! Senta aqui no colo, vovô! Olha, vovô agora! O construtor do prédio azul virou o Severino! Ô, Severino! Oi, cordão! Está tudo bem aí? Tudo bem! Seu molenga-lenga! Vamos lá, Lucas! Vem, vem! Que maneiro! Olha aqui, negócio das cartas! Caramba! Que lindo, filho! Isso é um sonho realizado! Olha, filha, ela é linda, filho! Eu acho que todos vocês são lindos! Parabéns pelo sucesso, parabéns pelo talento! Mas eu posso te pedir uma coisa? Cantar aquela musiquinha do Sol! Sol! Ah, vamos cantar juntos? Vamos! Sol, a Sol! Tem visão, não é pouca, não! Sol, a Sol! Sua cabeça e a intuição! Sol, a Sol! Tem visão, não é pouca, não! Sol, a Sol! Sua cabeça e o coração! Ela é o Sol! Obrigada! Obrigada! Obrigada com o dano de carinho! Tchau, tchau! Olha onde nós estamos Não acredito O Fofoberta está ali mesmo Gente Que maneiro Gente, fantástico Esse cenário, gente Galera, se inscreve no canal Nós estamos aqui No cenário do DPA Na casa da Leocádia Fantástico Fantástico Olha esse livro aqui Esse livro aqui das magias Gente, lindo Muito maneiro, gente Muito maneiro Olha a Leoc Olha aqui a vovóberta Tudo bem, vovóberta? Tudo certinho? Fantástico Fantástico E mamãe, vai fazer uma comida pra gente aí? Vai fazer uma comidinha? Você vai fazer uma poção aí? Muito tempero Muito tempero Muito tempero Muito tempero Aqui, muito ali Pode cabrito Pode bisquinhos Vamos ver o que tem dentro aqui Vamos ver o que tem dentro aqui Acho que é aquele negócio pra sair a fumaça, né? Gente, muito legal Muito legal Olha a geladeira Olha a geladeira Tem frutas Tem frutas, Lucas? Olha os temperos Os temperos Os temperos já vão ler o Cádia Nossa Ele é muito bom Oi, Cláudia Tudo bem? Prazer Prazer em conhecer você Oi, Nico Dima, Berenice Mentira É, nós construímos o prédio azul Fala lá, seu prédio azul Seu prédio azul é grande ou é pequeno? É grandão? É Viu, filho? A Berenice Você não queria conhecer a Berenice? Não queria ir? Olha a musiquinha dela Sou feitiçera Sou feitiçera Sou pra você Diga não Aí eu nem trova Que eu viro bruxo de passo máximo De formação Ó, filha Beijo Beijo, obrigado Ele ficou assustadinho É o Severino Minha santinha Ô, minha santinha Ô, minha santinha Que lindo Dá um sorriso Dá um sorriso Eu tô aqui com o Severino Ô, meu Deus Não fica com medo não, garanto E o Pipo Pipo tá lá também Obrigado, Alisson Muito obrigado, cara Muito obrigado Prazer em conhecer você, Alisson Olha o Bento Olha o Bento Vou tirar uma foto E aí, tudo bem? Você quer a mãe do Lucas? Eu a mamãe do Lucas Calma, mano Tchau Oi, Lucas Muito obrigado É um prazer Prazer conhecer você Leuca da Leal, Imperial Olha, a minha esposa adora você Ela adora você Tomatini? Ô, Tomatini Tudo bem, cara? Que beleza Vamos fazer uma foto Vamos tirar uma foto Mais três? Vamos Que legal Olha esse corredor aqui, gente Olha o corredor Do prédio azul Galera do canal Deixe o seu like Nós estamos aqui, ó Nos estúdios Onde são gravadas as cenas Do DPA Vamos agora para o pátio Chegando aqui no pátio Olha que legal O pátio aqui, ó Muitas aventuras aqui, ó Gostou, Lucas? Achei Achei a entrada do clubinho Aqui É a entrada do clubinho Olha, funciona mesmo, ó É a entrada do clubinho, galera Muito maneiro, gente Cenários aqui do DPA Nós estamos no pátio do prédio azul, galera Aquela janela ali, ó É a casa da dona Leucádia Síndica Estamos no pátio do prédio azul, galera Galera, nós estamos muito felizes de estar aqui Onde são gravadas as cenas do DPA Aqui no prédio azul Por isso, ó Deixe o seu like E se inscreva no canal Olha o balanço aí, gente Olha essa árvore aqui de mentira Essa árvore aqui é de mentira, ó Mas é bem feita, hein Parece de verdade Muito bom, gente Agora eu vou sair daqui do pátio Aqui, galera Eu tô no clubinho Eu tô aqui no clubinho Deixa eu ver se a Leucádia tá ali Acho que ela não tá, não Será que eu posso sair? Eu não Vou me esconder Eu vou ficar aqui no clubinho Gente, saindo do clubinho E olha onde é que a gente sai Aqui nessa parte aqui, ó Muito legal esse cenário, gente Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se passou chover com dois riscos Tenho um guarda-chuva O pézinho de tinta cai um pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda garota voar no céu Boa Canta muito Contornando a imensa curva Mão de sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul E tubar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Galera, em nome do Lucas Eu quero agradecer por todo o carinho Que nós fomos recebidos aqui No DPA Com certeza Toda a produção Toda a equipe Uma gentileza imensa Muito obrigado a vocês Por isso que vocês fazem esse sucesso todo Porque vocês são muito legais Nos trataram muito bem Obrigado mesmo a toda a equipe Do DPA Você gostou do Prédio Azul, filho? Gostei Você gostou de conhecer? Os atores O Pipo, o Bento, a Sol, a Berenice Foi muito bom, né? Galera, muito obrigado a todos vocês Que chegaram até aqui nesse vídeo Não se esqueça Se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Montes sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Bito barco, a vela Branco navegando É tanto Céu e mar Num beijo azul Obrigado.